Neste vídeo, nós vamos abordar um assunto que é um desafio para médicos e feridos. Um assunto que familiares têm dificuldade de lidar. Uma situação que incomoda muito o paciente acamado. O paciente em estágio avançado da doença de Alzheimer ou qualquer outra doença. O paciente em estágio avançado da doença de Parkinson. Sequelado de Alzheimer. Nós vamos falar das úlceras de pressão. Nome científico ou as famosas escaras como são o conhecimento. Uma situação que os cuidadores familiares têm muitas dificuldades de lidar. Que incomoda o paciente porque provoca dor, que leva infecções e que debilita um paciente já bastante debilita. Neste vídeo, nós vamos mostrar o que são as úlceras de pressão. Como elas se formam e seus estágios. Isso é importante saber. Como elas surgem? É importante saber para se fazer a prevenção. Conhecer os estágios são importantes para estabelecer estratégias de tratamento. No próximo vídeo, nós vamos falar de como prevenir. Mas afinal, o que é uma úlcera de pressão? Úlcera de pressão são áreas de morte celular e ulceração. Nas quais os tecidos são comprimidos entre uma proeminência óssea e uma superfície dura. Elas são causadas pela pressão, em combinação a atrito. Força de cisalhamento e uma pele úmida ou extremamente ressecada e debilitação. É fácil de entender pressão de uma proeminência óssea. No caso, o ombro ou o cotovelo pressionando sobre o colchão. E força de cisalhamento. O que é cisalhamento? É a força de pressão do corpo sobre uma superfície com arrastamento. Isso vai esgarçando em um tecido já bastante sofrido. Nesse quadro, nós temos as áreas do corpo onde são comuns as úlceras. São proeminências ósseas que atritam com o colchão, com a poltrona, com a cadeira ou em posto. As mais comuns são da região sacral, as glúteas, no calcanhar, no trocântano. Mas elas podem ocorrer em qualquer proeminência do corpo. Até nas orelhas são comuns. Nos próximos quadros, nós vamos mostrar o estadiamento, ou seja, a classificação, o estágio de evolução das úlceras por pressão. As figuras aqui usadas e a classificação seguidas são da NPUAP, uma organização norte-americana sem fins lucrativos, dedicado à prevenção e ao tratamento das lesões por pressão. Os estudos e diretrizes dessa organização é referência no mundo todo quanto ao tratamento das úlceras de pressão. Estágio 1, pele intacta, com hiperemia, ou seja, vermelhidão, de uma área localizada que não embranquece. Geralmente, sob uma superfície óssea, a pele de cor escura pode não apresentar esse embranquecimento visível ao redor. Nós notamos na figura só vermelhidão, circundado por pele de coloração normal. A sua cor pode diferir de acordo com a área acometida. Ela pode apresentar-se endurecida ou amolecida, mais quente ou mais fria, comparativamente ao tecido adjacente, ao redor. Feridas de estágio 1, pode ser difícil detectar em pessoas de pele com tonalidades escuras. Estágio 2, perda parcial da espessura da derme, como mostra a figura, que se apresenta com uma ferida superficial, rasa, com leito vermelho ou rosa, sem tecido desvitalizado. Pode também apresentar-se como bolha, fechada ou aberta. Quando fechada, está preenchida por um líquido seroso. O que é um líquido seroso? Ele é mais ou menos espesso, mas ele é mais claro. Ele não é um líquido purulento, por exemplo. Estágio 3, perda total dos tecidos da derme. O tecido adriposo subcutâneo pode estar visível, como mostra a figura, mas os músculos, tendão e ossos não estão esportes. Pode estar presente também em algum tecido desvitalizado, mas ele não oculta a profundidade dos tecidos desvitalizados. Pode ser cavitado ou fistulizado, ou seja, ferida bem aberta ou aberta por um pequeno orifício. A profundidade da ferida depende muito da região afetada. Onde tem bastante gordura, como nos glúteos, ela é mais profunda. No cotovelo, ela é bem superficial. Estágio 4, perda total da espessura dos tecidos com exposição de tendões, músculos e ossos. Observamos bem na ferida, nela notamos a exposição de diversos tecidos. Em alguma parte do leito da ferida pode aparecer tecido desvitalizado, úmido ou necrose seca. Frequentemente são cavitadas e fistulizadas, ou seja, elas se exteriorizam. A profundidade também depende da localização de onde se encontra a ferida. Nós temos mais duas classificações não graduáveis. Temos mais dois estágios não classificados. Nesse de profundidade indeterminada, perda total da espessura dos tecidos, na qual a base da ferida, da únsera, está coberta por um tecido desvitalizado, amarelo, acastanhado, cinzento, verde ou castanho. Ou um tecido necrótico, que ele é amarelado, escuro, castanho ou preto. No leito da ferida, quando retirado, essa crosta de tecido desvitalizado ou necrótico, nota-se a profundidade da ferida. Quando esse tipo de ferida está localizado no calcânio, nem sempre esse tecido deve ser retirado. Ele serve de proteção. Um outro estágio não classificável é a suspeita de lesões nos tecidos profundos. Profundidade indeterminada, como vemos na figura, essa área vermelha, escura ou cúrpura, localizada em pele intacta, isso é importante. Descolorada ou com bolha preenchida por sangue. Tudo isso provocado por danos no tecido mole, resultante de pressão ou força desse exalhamento. Diferente do grau 2 que nós vimos acima, esta bolha preenchida por sangue ou líquido bem escuro, ou tecido necrótico, ou seja, tecido morto. Pessoas de pele é mais escura, também é difícil de identificar esse estágio não classificado. No próximo vídeo nós falaremos de prevenção. A prevenção é o melhor tratamento. Custa pouco, o paciente fica mais confortável, sofre menos e minimiza a tarefa do cuidado. Paciente que desenvolve os caras, nós temos que levar em consideração alguma situação. Paciente bem nutrido, bem mobilizado. Paciente que tem um plano de cuidado. Dificilmente vai desenvolver os caras. Nós temos que levar em conta que o cara é uma situação que ocorre quando o paciente está desnutrido, quando ele não tem um plano de cuidado adequado. E no próximo vídeo nós vamos tratar de prevenção. Prevenção também é o melhor tratamento. Também, se este vídeo foi importante para vocês, por favor, dê um like, compartilhe, e se inscreva no nosso canal. Isso ajudará o nosso canal a crescer. O nosso trabalho é voluntário. Nós estamos aqui para levar um pouco de conhecimento para que os familiares cuidem melhor dos seus entes queridos, até mais. O nosso objetivo é uma melhor qualidade de vida para os parceiros. E um maior conhecimento para os cuidadores, familiares, para eles poderem aplicar no dia a dia. Muito obrigado.